A psicóloga Marilene de Martins Queiroz está ao vivo aqui comigo no Goiás Noir para explicar como superar isso e começar um novo ciclo. Muito bom dia para vocês, já desejo um Feliz Natal. Infelizmente, muita gente se decepciona com essa autoanálise. Será que é porque essas pessoas estão sendo duras demais? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os ouvintes. Não necessariamente elas estão sendo duras demais. É porque a vida realmente é dura e esse momento é um momento de nós vivemos um luto muito grande. E passar essa fase com essa fantasia de que é tudo perfeito não existe. Mas de fato é um momento de reflexão, é um momento de afeto, de celebração. Mas existem pessoas que estão passando por um sofrimento muito grande, né Natália? Nós estamos saindo de um luto imenso, nós vivemos em luto. Muitas pessoas passando por dificuldades e esse momento também é um gatilho para que essas pessoas entram nesse processo de análise, de reavaliação em relação ao que elas estão vivendo nesse momento de tanta, eu diria, de tanta expectativa, né? Pois é, e é nesse momento também de final de ano que o pessoal costuma sentar e escrever ali, para o ano que vem eu quero isso, quero emagrecer, quero trocar de emprego, quero isso, quero aquilo, quero casar. As pessoas colocam muitas metas ali. Essas metas, a dica é colocar metas alcançáveis, aquelas que a gente sabe que dá para alcançar, nada muito doido, nada grande demais que vai dar muito trabalho. É sentar mesmo, se organizar. Vale a pena fazer isso? Colocar num papelzinho o que a gente quer para o ano que vem? Essa postura do imediatismo, né, Natália, é como se a vida resumisse ao final do ano. As pessoas param para refletir e vem essa sensação de frustração, porque realmente fizeram metas, né, construíram metas, na maioria das vezes, inatingíveis. O importante é entender que a vida não se resume no final do ano, né? Esse balanço, ele é um balanço no momento de pensar, de renovar, mas de ser mais justas consigo mesma, né, de ser mais flexíveis, igual você pontuou. Essas eram as sessões, mas muito rígidas. E vem além do Natal, que é um momento de celebração, né, mesa farta, tem uma, eu diria, uma abordagem, né, cria-se um cenário muito grande em torno das festas de final de ano. E é preciso entender que isso deve ser construído ao longo do ano. Então, temos motivo para celebrar, temos motivos para agradecer, mas temos que pensar que as metas para o próximo ano, elas têm que ser metas realísticas, né, metas atingíveis, alcançáveis, mais flexíveis, para que a pessoa não chegue nesse momento, fazendo balanço e com muita frustração, porque não atingiram as metas, que na maioria das vezes estão muito distantes da realidade, né. Com certeza, vamos pegar mais leve com a gente mesmo, vamos ser mais tranquilos, ter um 2022 mais tranquilo. Marilene, poderia ficar aqui o dia inteiro batendo papo com você, porque eu sei que você é boa de papo, tem umas dicas excelentes para quem está em casa, mas infelizmente hoje estamos com esse acidente aqui, é uma cobertura especial, eu te desejo um feliz Natal, um excelente final de ano, muito obrigada por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço, desejo a todos um Natal de mais esperança, de mais amorosidade, de mais flexibilidade e que essas metas estabelecidas para o próximo ano sejam metas mais realísticas, procure aproximar mais das pessoas que realmente façam bem e que o Natal e Ano Novo sejam repleto dessa amorosidade, respeito e paz no lar de todos. Amém, que assim seja. Obrigada, viu? Tchau, tchau.